Silvia fala com muito orgulho da filha Luana, que tem a síndrome de galactosemia e também um problema neurológico causado por conta de uma intercorrência durante o parto. E a gente sempre soube que você é uma super mãe. A sua primeira filha, ela tem um problema, que eu não sei nem dizer. Galactosemia. É uma coisa de uma... Ela não metaboliza a lactose. A lactose na corrente sanguínea dela é a mesma coisa como se você estivesse colocando gasolina numa planta. Então isso vai matando as células, vai matando a musculatura, tanto que ela tem hipotonia. É raro isso? É raríssimo. Hoje em dia tem muito mais. Na época, quando ela nasceu, há 24 anos atrás, era tipo um em um milhão. Não sabiam o que era? Não, era muito raro. Tanto que teve um médico só que descobriu a doença dela, que graças a Deus diagnosticou. E Deus foi muito generoso comigo, que me deu o tipo mais fraco da doença dela, que é o tipo do arte 5. Então eu falo que Deus foi muito generoso. Me deu um presente grato, que é a Luana, e me deu ela com a doença mais fraca, porque essa doença mata. Ela dá cegueira, ela mata. Mas o que acontece? Quando nasce, a mãe não sabe dar o leite, é isso? Dá o leite, e a criança, você vai, entre aspas... Envenenando, vai. Envenenando. A criança, eu não sabia, pelo amor de Deus. Então tipo, nasce normalzinha. Nasce, o apgard dela, que é a nota que o bebê tem quando nasce, foi 8, 9, 10. Ela nasceu fisicamente, você olha pra mim, porque ela é perfeita. Porém, ela nasceu... Ela é perfeita, graças a Deus. Ela tem essa doença, então assim, ela não... Isso deu uma hipotonia nela, deu vários outros... Demorou pra descobrir? Um ano e um mês. Um ano e um mês. Então ela não segurava o corpo, tinha que sentar a lua na calça dela. Porque é por causa do leite, gente. Por causa do leite. E aí, quando eu descobri, eu já entrei com leite de soja, que na época era caríssimo, inclusive. Era raríssimo. A gente sabe que é difícil, tem muita gente que tem esse problema ainda. É. Era raríssimo e caríssimo a lata de leite, tanto que meus pais que me equipei pra eu vinham, porque eu era estudante na época, né? E aí, assim, foi impressionante. Um dia depois, ela já tava uma outra criança, mais alegre, mais ativa. E aí a gente foi correndo contra o tempo, pra ver o olho dela, a audição, fígado, tudo. Foi melhorando tudo. Aumento de coração e a criança morre, entre outros problemas, da cegueira, tudo. Devia ter um teste quando a criança nasce. Hoje tem. Mas isso, quando é diagnosticado no ventre, ou quando a criança apresenta, dá. Chama erros inatos de metabolismo. Então como que no ventre já faz isso? Não, no ventre não. É quando a criança já começa a apresentar esse problema, ou algum problema durante a gravidez, ou no nascimento. Sim. E o nascimento dela foi perfeito, ela teve notas boas. Sim. Então aí, eles falaram pra mim, você deveria ter feito o erros inatos de metabolismo. Nossa, não.